E oi pessoal, bem vindos a mais um vídeo e hoje pessoal estamos começando o episódio 1 da série do Dragon Ball E hoje pessoal a gente só vai fazer uma casa né pra nós sobreviver né Daí lá pelo terceiro a gente vai pro planeta Vegeta e no quarto vai na Becusei É, então vamos começar nossa casinha aqui Eu peguei esse, ai tudo criativo né Game, game mode 0 Eu peguei esse aspecto aqui de madeira no criativo, eu admito né Só foi pra Pra eu fazer minha casa né mesmo Peguei umas pedregulhas aqui Tá, essa partinha Deixa eu fazer uma casa pequenininha, vou fazer sala e nada Só vou fazer meu quartinho né, pra mim sobreviver esse primeiro episódio Essa é pequenininha, simples Não, essa daqui tá muito pequena Daí não cabe nada Tá, pronto, peguei tudo aqui Vou aumentar mais um pouco Ah, esse tamanho tá bom eu acho Eita caramba Tá, esse tamanho tá bom Nossa Pessoal, tô com É, aquele mode lá chamando Not or get itens Eu acho que é isso Pra me ajudar né Como fazer as coisas né Pra Ser Mais fácil Tá dando um pouco de lag Por isso que eu tô dando É Sendo um pouco Lento Vou instalar o pet farm No próximo vídeo Já vai parar o lag Desculpa Quase que eu caio Nossa Ou acabou um pack já De madeira Já gastei bastante madeira Tá, eu acho que essa altura tá bom Não, mais uma altura Ui, caralho Pronto Subi Subi a escadinha agora aqui Quebrei aqui Pessoal, eu vou pausar aqui Pra terminar essa parte Que rapidinho já volto Pessoal, eu terminei o telhado em cima né Agora vamos colocar nossos itens aqui Colocar essa crafting table Colocar Aqui mesmo Aqui vai ser É, vou colocar só uma cama aqui pra mim Deixa eu agora fazer um Uma fornalha Fazer duas fornalhas aqui pra nós Eita Tá, só pra deixar de enfeite mesmo Pessoal Opa Não tô fazendo esse vídeo Se eu gostava né Mas Não dá nada Tá, vamos ver como fazer uma porta aqui Cadê a porta? Passei já Não tá aqui Não tá aqui Não tá aqui Vai, cadê a porta? Ah, aqui Porta de madeira Oh Precisa de outro Pelo menos eu não tenho aquela madeira E uma cama E uma cama Deixa eu ver Cadê a cama Aqui Ai, colorida Então pessoal Eu vou ficando por aqui né No segundo episódio A gente vai pegar As armaduras né Do Do Dos Do Dragon Ball lá Do Goku né Ou do Qualquer um No Frieza Sei lá Então eu vou ficando por aqui Com esse episódio Então até o episódio 2 Que vai ser Um episódio divertido Esse episódio foi muito lento Paia Mas eu prometo que O episódio 2 vai ser legal Então Até o próximo vídeo Tchau pra vocês